Eu venho aqui apresentar pra vocês essa família de monopés e tripés da KingJoy, a família 258. Todos eles têm altura máxima de 1,53m e a altura mínima de 23cm, o comprimento dobrado de 43cm, carga máxima do tripé de 10kg e cada um deles pesa 1,4kg. E no conjunto desses tripés, nós temos alguns tipos de cabeças diferentes que têm suas especificações e eu vou passar agora pra você. No modelo de cabeça QB00, ela tem a capacidade máxima de suportar 3,5kg. Ela tem uma altura de 8,5cm, ela tem a rosca para o tripé de 3 oitavos e parafuso para a câmera de 1 quarto. E o peso dela é de 250g. A cabeça QB00T, ela tem a capacidade máxima de suportar 3kg, a altura dela de 8cm, também tendo rosca para tripé de 3 oitavos e parafuso para a câmera de 1 quarto. Seu peso também é igual a sua outra irmã de 250g. E agora, a última cabeça que vem nesses kits junto com a gente é a QE1T. Ela tem a capacidade máxima de suportar 10kg de peso. A altura dela é de 9,5cm, tem a rosca de tripé 3 oitavos, parafuso para a câmera 1 quarto. E o seu peso é de 400g. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer saber um pouco mais sobre esse tripé, clica no link aqui embaixo.